Galera, antes de começar o vídeo, eu só queria mostrar um bug pra vocês de como ficar aí vizinho. É fácil. Primeiro você tem que ficar só clicando aqui, só clicando aqui, e depois clicar aí e sair. Pronto, mano. Ai, galera, eu acho que eu fiz errado. Por aí, eu vou fazer um aqui. E aí, tá, 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 tá. Saiu? Tá, galera, tem um bug aqui que eu vi na joia. Eu vou fazer um bug aqui, que eu vi na joia. Eu vou fazer um bug aqui, que eu vou fazer uma coisa mais triste. E aí, tá, 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 tá. E aí, tá, 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 tá. Ai, porque eu queria tão pouco ver o Doutor Estranho na minha casa. Aquele canal, eu gosto tanto do canal do Doutor Estranho. Você não gosta daquele canal? Calma, eu não gosto daquele canal de Doutor Estranho, aquele vagabundo. Porque você tá falando daquele canal muito chato. Porque você não conhece o canal, eu estou ouvindo, já tem um deles, é muito bom Eu gosto do canal dele, ah, ah, tudo bem Tudo bem, tudo bem, vamos ver se ela, será que é alguma menina que gosta de uma música? Eu nem tenho amigos, eu só tô com a gente, é verdade Tudo bem, amigas, agora, o que é você? É um meu meu estranho, muito bem, muito bem-vindo Ah, correto, é você mesmo que queria te enxergar de casa, eu vou te enxergar Quer que eu tenha o cabelo? Não, muito obrigado, eu faço o cabelo Não é isso da minha vó, Deus me enxerga, eu tenho que ser muito ruim Ah, tá bom, não é isso da minha vida, você tinha que entrar Ah, casinha, e você cortou meio com o cabelo, né, ficou careca, né É, eu cortei o cabelo, fiquei um pouquinho careca, né É, você quiser entrar ladrinho, pode, 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 pode entrar ladrinho Ah, tá bom, então, é por causa que eu vou sair, né Ah, tá bom, então, eu vou ficar sentada, então Pode, se sinta e vê se quiser É por causa que eu tenho que ir estudar, entendeu Ah, entendi, estudar Tá bom, então, tá Agora, peixe, eu sou o Dr. Span Agora, agora eu vou te pegar e vou te levar Tchau, se vocês lembram, eu sou o Dr. Span Eu vou te levar Não, não adianta que eu vou te levar Pra onde que eu vou te levar, você mesmo? Sabe pra onde que eu vou te levar? Pra onde que eu vou levar você tão picando? Você não é o Doutor Estranho, porque você falou que levanta dos meus vídeos E eu fiquei com raiva, eu tava escutando isso tudo Socorro, socorro Oxi, o que que tá gritando, meu? Oxi, vai chorar, não vai falar O que que é esses negócios? Eu vou te pegar, não adianta de dar Que que é isso, Doutor Estranho? O que que cê tá fazendo por meu nome, Doutor Estranho? É, 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 é por causa que eu tava os compridos E você quis pegar ele É, 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 é Eu preciso montar você, eu não sei o que negócio aqui, lá Que negócio, vem aqui Ah, é, é uma máquina de tempo? Como é que você sabe, não é uma máquina de tempo? Eu vou entrar aqui, eu quero ver se é um moço, não é uma máquina de tempo Tá, eu vim entrar, então É, você quer ir pra onde? Você tá preso agora, ai socorro, agora eu vou mandar você pra minha dimensão real Não adianta, você não vai prender O meu amigo, o meu amigo, ah você fez isso Você não sabe que você vai se aprender garoto Não adianta, eu vou te cumprir, você vai pra outra dimensão, socorro Não adianta, eu vou te cumprir Não adianta, eu vou te cumprir Não adianta, eu vou te cumprir